Olá, professor Arli, de Geografia, do Instituto Genera Viana. Nesse vídeo eu quero falar com os alunos do oitavo ano, turma 800 e 801. Vamos falar aí do capítulo 6, Estados Unidos, Nasce uma Potência Mundial. Então vamos lá, galera, pegando o livro, acompanhando aí o conteúdo, tá? Iniciando aí o capítulo de vocês, na página 5, Diz aí, ó, localizado na América do Norte, predominantemente no norte do Trópico de Câncer, aí tá falando da extensão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o quarto maior país em extensão, considerando as terras contínuas, né, porção continental e descontínua, quando são acrescentadas às áreas do Alasca e do Havaí. O território dividido em 50 estados abriga uma população de aproximadamente 325 milhões de habitantes. A gente tá falando aí dessa superpotência chamada Estados Unidos. Então vamos lá. Nessa página, assim, ó, tem um mapa, tá? Falando dessa divisão de estados, da formação do continente. Então embaixo tá dizendo aí, ó, os Estados Unidos são a maior potência econômica mundial da atualidade. Tá falando do PIB, né, que ultrapassa 18,5 trilhões de dólares, representando aproximadamente aí um quarto de toda a riqueza produzida no mundo. Como mostra no próprio gráfico que tem abaixo aí, ó, abaixo do mapa, tá? Nessa mesma página, na página 5, mostrando aí, ó, em porcentagem, é, esse PIB. Então, ó, porcentagem do PIB, produto interno bruto mundial, entre as principais economias do mundo. Então aí, ó, os Estados Unidos vêm com uma maior porcentagem, tá? Como vocês fizeram analisando aí o gráfico, então percebe-se que os Estados Unidos vêm dominando essa porcentagem. Seguindo o conteúdo na página 6, tá? Então vamos lá. Tal condição foi alcançada, entre outros fatores, pela influência internacional que o país alcançou a partir do século XIX. O poder geoeconômico dos Estados Unidos é fortalecido e assegurado suas políticas econômicas externas e internas, destacando-se nas regiões industriais e agrícolas, tá? Então, tem uma infinidade aí de fotos mostrando, né, essa riqueza industrial e agrícola dessa superpotência. Mais abaixo, vem falando do aspecto físicos, aspectos físicos dos Estados Unidos. Então tá falando aí do clima, vegetação, que também tem um mapa mostrando pra vocês esses tipos climáticos, tá? Que são 10, são eles, polar, frio, frio de montanha, subtropical, semiálido, desértico, mediterrâneo, temperado e tropical. Então nesse mapa que tem aí no material de vocês, tem essa infinidade de tipos climáticos, tá? Que corresponde aí aos aspectos físicos dos Estados Unidos. Ao lado, tem o outro mapa que fala das vegetações, tipos de vegetações encontrado aí dentro do território. Quais são elas? Vegetação, né, os tipos de vegetação. Atumbra, floresta boreal, floresta tropical, floresta subtropical e temperada, steppes, pladarias, vegetação desértica, vegetação mediterrânea e vegetação de montanha. Também nesse mapa, vocês podem analisar com calma aí na casa de vocês, tá? Onde, dentro do mapa, tá mostrando as áreas onde tem de maior proporção de cada uma dessa vegetação, tá? Tem toda essa situação aí dentro do mapa que tá mostrando na página 7 de vocês aí do livro, ok? Depois, seguindo o conteúdo, vai falar do relevo e da hidrografia. Na página 12, também tem um mapa, tá? Mostrando essa parte de relevo e hidrografia. Vamos lá. O relevo é um dos fatores físicos que influenciam a ocupação de uma região. Por exemplo, o Vale dos Rios foram a ponta de entrada para os colonizadores em diversas partes do globo terrestre, tá? Nesse mapa mostra essas entradas. Então, vocês dão uma olhadinha aí nesse mapa da página 12, que tá mostrando exatamente isso que eu tô falando pra vocês, tá? Dessas entradas, né, entradas pelos colonizadores. Na página 13 do material, vem falando aí, ó. Conforme suas formas de relevo, os Estados Unidos podem ser divididos em quatro grandes faixas. Quais são elas? Vamos lá. Parte do oeste, faixa do relevo, marcada pelos desdobramentos modernos, que origina o vulcões, a cordilheira das montanhas rochosas e a falha geológica de San Andrés. A próxima porção é a chamada porção central, definida pelos grandes planícies americanos. A outra é a porção leste, composta pelos planalto dos montes Apalaches. E a última aí, no caso são quatro, a quarta porção é a costa atlântica, formada pelas planícies costeiras, como os pântanos da Flórida, tá? Como mostra na imagem. Tem uma imagem nessa página 13 que mostra esse tipo de relevo, tá? O formato, né? Sua composição. Tem tudo aí na imagem mostrando pra vocês. Vamos seguir. Depois, na página 16, falando da formação do território dos Estados Unidos, tá? Falando do tipo de colônia, né? Colônia de povoamento, que refere-se à modalidade de formação colonial, concentrando aí na ocupação de terras ou território, né? Como foi dada aí a formação desse território, tá bom? Então, tem toda aí, ó, a influência estadunidense é percebida no cotidiano de grande parte da população mundial, tá? Você deve conhecer vários filmes, né? Música, banda dos Estados Unidos, que interfere isso aí no nosso dia a dia. Então, toda essa formação do território, tá? Ela começa dentro de um processo, de uma colônia de povoamento, tá? Pra poder chegar nessa configuração atual que nós conhecemos, tá? Então, vem aí falando dessa parte histórica aí na página 16, beleza? Na página 18, da expansão territorial, tá? Como isso, né, iniciou, como se expandiu pra chegar aí no que a gente conhece hoje. Então, vamos lá. A riqueza natural, os recursos disponíveis, contribuíram para o processo de expansão do território dos Estados Unidos, alcançando as dimensões atuais. Foram necessários séculos de expansão contínua e de exploração desses recursos. Independentes em 1776, as treze colônias que deram origem aos Estados Unidos se estendiam ao longo da costa oriental do país. Passando o conflito da independência, já em 1783, a nova nação, em acordo com a Inglaterra, conseguiu duplicar sua superfície incorporando um grande território que se estendia dos Grandes Lagos ao Golfo do México. Porém, foi durante o século XIX que a expansão dos Estados Unidos para o Oeste alcançou um ritmo mais acelerado. E em 1803, o país, aproveitando da fragilidade motivada pelas guerras napoleônicas, comprou dos franceses uma área que se estendeu do rio Mississipi até a costa oriental das montanhas rochosas. Em 1819, os Estados Unidos compraram a Flórida da Espanha e durante as décadas de 1840, a 1850, anexaram grande parte do território mexicano por meio de compras e guerras. Também nessa época, anexaram terra de nomes cedida à Inglaterra. Assim, um novo país conseguiu alcançar a costa do Pacífico. Finalmente, ainda no século XIX, os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia que aconteceu em 1867 e em 1898 anexaram o território que hoje corresponde ao estado do Havaí. Essa informação que eu estou falando com vocês, galera, está no mapa abaixo. Vocês podem dar uma olhada aí no conteúdo e logo abaixo está aí, Estados Unidos, expansão territorial século XIX. Então, além do conteúdo, tem todo aí o mapa mostrando essa expansão que foi dada ao longo do tempo, ok? Não deixe de analisar este mapa. Página 19, está falando aí fluxos migratórios, né? Assim como no Brasil, o fluxo de pessoas originárias de outras partes do mundo foi fator de desenvolvimento dos Estados Unidos. Durante os séculos XVIII e XIX, foi considerado o fluxo de imigrantes europeus para o país, destacando-se os de língua alemã, os irlandeses e os escoceses. A partir de 1850, esse fluxo se intensificou ainda mais, né? No caso aí, aproveitando o desenvolvimento da industrialização e da urbanização. Agravaram a escassez de alimento da Europa e, além disso, a miséria, a perseguição política, a religião, fizeram com que inúmeras pessoas migraram para a América. Abundância de terras férteis disponíveis nas planícies centrais dos Estados Unidos, com a possibilidade de se tornarem proprietários e descoberta de ouro, né? No estado da Califórnia, possibilitou também o agravamento desse fluxo migratório. Isso ainda acontece até nos dias atuais. Ok? Então, vocês analisem a imagem da página 19, tá? Tem um texto suplementar aí para vocês darem uma lida. E a gente está falando aí dos principais motivos que levam esse fluxo migratório, tá? Então, vamos lá, vamos seguir. Depois vem falando da expansão econômica dos Estados Unidos. Vamos ver sobre isso aí. A expansão econômica está relacionada à ascensão de grandes aglomerados industriais. Essa expansão foi possibilitada pelo surgimento do processo aí, desde o primeiro processo do aprimoramento do carvão mineral, dos grandes minérios, né? Como minérios de ferro, petróleo, associado ao processo de expansão das ferrovias dentro do país. Tudo isso contribuiu para que essa expansão econômica crescesse cada vez mais, tá? Para chegar no que a gente conhece hoje. Na década de 1920, logo após a Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos cresceu. Já em seus principais concorrentes, como o Reino Unido e a Alemanha, estavam desestabilizados. O país passou a fornecer produto para a Europa e conquistou alguns mercados das potências enfraquecidas. No setor industrial, a produção estadunidense chegou a dobrar em 1921 e 1929, tá? Então, várias produções, como de rádios, refrigeradores, aspiradores de pó, roupas, motocicletas, automóveis, tornaram os itens bastante procurados nessa época aí, tá? É porque das grandes produções aí com o aumento cada vez mais da produção industrial. A utilização de métodos como o gerenciamento de tempo e movimento desenvolvido aí, né? Esse movimento é chamado aí de taylorismo e a produção de linha e de montagem, né? Que é o chamado fordismo. Então, quanto a produção em larga escala produz-se muito, né? E tem que ter uma dinâmica para fazer essa distribuição, para fazer toda essa produção andar muito rápido. Então, é sobre isso que o texto está falando aí. É importante lembrar que mesmo com esse dinamismo econômico, nos anos de 1920, havia setores da sociedade que não partilhavam da distribuição de renda dessas atividades. O preço dos produtos agrícolas caíram em decorrência da mecanização. Muitos negros que moravam na parte sul do país foram demitidos das fazendas e hostilizado contra imigrantes, hostilizado contra a imigração, né? No caso aí, o processo de imigração aumentou. E os grandes aglomerados geraram forte concentração de renda, tá? Então, tudo isso contribui aí com essa expansão dos Estados Unidos, tá? O aumento da indústria, né? A alta produção. Lógico que com tudo isso a gente sabe muito bem com o surgimento, com o passar das décadas, principalmente quando cheguei na terceira revolução industrial, né? Chegando na nossa atualidade. Atualidade em que vivemos com a robótica, né? Cada vez mais sendo introduzida, a gente sabe muito bem que tudo isso contribui, principalmente, para uma grande escala de desemprego, tá? Então, vocês dão uma lida com calma no texto, sinalizando todos aqueles pontos importantes que tem aí no material de vocês, tá? E vou ficando por aqui. Qualquer coisa, vocês já sabem, tirem dúvida lá através do e-mail. Agora tem o número do celular disponível para vocês. Galerinha, nesse roteiro que vocês vão receber aí a partir dessa semana, tem novidade, tá? Que é a tarefa online. Então, não deixe de fazer. Já está disponibilizado para vocês. Então, é isso, tá? Qualquer coisa, eu estou à disposição. Beijo, até o próximo vídeo.